Podes querer, meu companheiro, digo entre homens, também mulheres, que nunca leves o cordeiro para este beco que te quero. E ser capaz de cantar e fazer o poder um cantor moderno, que até ser capaz de te levar às profundas do mundo. Podes ser um bom professor, eu te digo em brincadeira, Estou o ex-cantador de pré-cantanza, nossa beita. Que leva-me, meu amigo, para o inferno agora ou não depois. Mas se acaso fores comigo para lá cantar... ... ... ... ...